Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto, minha firma Empilha focado no Trump Mudando de vida O bolso Oceano, fruto dessa rima Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto, minha firma Eu queria trocar uma ideia com todo mundo aí, certo? Muita gente começa a roda hoje E... Família, a gente tá vendo o que tá acontecendo 2019, velho Veio com muita intensidade Muitas coisas impactantes A gente percebe que A natureza tá agindo De uma maneira muito diferente Parece que tá se vingando da gente E, meu As catástrofes naturais que estão acontecendo Tanto lá fora Na África, velho Que o bagulho ficou louco Tanto Aqui, velho, no Rio de Janeiro No ABC Em todos os lugares que tem tido enchentes Famílias perdendo tudo Saca, meu? E muitas mortes Muitos acidentes Muitas coisas ruins, velho A gente precisa melhorar isso A gente tem que mudar a energia que a gente vibra A gente precisa Ter mais amor, mais empatia Não levar isso aqui como Sabe? Um rolê, velho Uma parada pra usar droga, mano Pra... sei lá, mano Jogar conversa fora Não, mano Vamos trazer o melhor da gente pra cá Participar do hip-hop, mano Hip-hop salva vidas pra caralho, mano Se não fosse hip-hop Minha vida ia tomar merda, tá ligado? Eu tenho certeza que é a vida de cada um aqui também, mano E porra, meu Uma lenda Chamada JL, velho Morreu essa semana, tá ligado, velho? Descanse em paz, não, mano? Descanse em paz aí Gostaria de impactar um minuto de silêncio Pra que ele seja lembrado mais uma vez Por toda a sua história, por toda a sua trajetória Colaborou muito com o rap E, meu Depois desse um minuto Eu quero conversar com vocês também, velho Pra gente emitir um outro tipo de energia Vamos lá, um minuto Pro JL, familiar Salve, salve, JL Salve, salve, JL E família? Bora Posso dar uma palavra? Pode, irmão Pode, pode Licença aqui, família da aldeia Meu nome é Alexandre, vulgo Alex Street Morou, mano Mano, tinha um fio para os mais chegados Eu vim diretamente da Matriz aqui Independente do nosso racha de A17 Eu vim passar uma caminhada pra vocês aí, molecada Eu comecei no rap Dormindo na rua Já dormi muitas vezes até ali de baixo Entendeu? O rap resgata Uma prova viva disso Tem eu aí Acho que vários aí Deve ter uns problemas do caralho em casa Certo, mano? Às vezes vem descontar aqui na rima Eu só quero que vocês se lembrem de uma coisa que o JL deixou pra mim Que eu fui treinado por ele no começo Meu, a tua rima tem o poder de tirar um moleque do craque ou de jogar um moleque no craque Vocês tem noção dessa Do peso da palavra de cada um de vocês aqui? Então aí Não precisa falar Pô, vou rir mais em memória de fulano, de Beltrano e Ciclano O mano tá lá em cima essas horas, tá assistindo e falando assim Molecada do caralho, mano Pelo menos eu fiz algo de boa Que eu sei que, meu Eu vim por incentivo dele Muitos do ABC vieram por incentivo dele Cada um aqui deve ter um MC, um rapper Que se inspirou Você quer dar orgulho pra esse mano? Seja melhor com ele Do que ele Não na arrogância Não tipo Ah, eu sou pica Ah, que não sei o que Isso, aquilo Seja o melhor primeiramente pra você Que o hip hop, parça Nessa batalha A tua rima pode ser influência pra sua casa Minha mãe odiava rap Hoje Minha mãe foi um dos grandes Tá sendo um dos grandes sentivos desse meu novo CD Você entendeu? Minha esposa não acreditava que toda mão que eu voltava das batalhas eu só voltava louco Hoje Já não volto tão louco assim Mas eu volto da batalha com um fator Já fale Que cola aqui com você na direta Tá ligado Só de saber que de repente mano Eu peguei Vem cá irmãozinho Peguei um moleque desse Aí moleque Você vai me superar um dia Um dia um moleque vai chegar e você vai falar isso Certo? Pensa nisso Toda mão que você for rimar Que não é só atacar Que você é exemplo pra uma pá de pessoas aí Entendeu mano? Que nega Adoraria fuzilar nós aí Por causa dos panos das calças largas Quero ver fuzilar por causa da nossa mente Se você tiver a mente forte Duvido Boa batalha pra nós aí Certo mano Aproveitando a propaganda Certo mano Tô vendendo meu CD novo aí Dá desconto Certo rá Quem puder cooperar e ajudar o artista independente Certo? É nóis E aí? Vocês querem ver o quê? Sanker Eu não entendi Sanker Eu não entendi Sanker Aaaaaaah Aaaaaaah Agora o peco de DJ família Ooooooo Família pra gente começar a batalha daquele jeito De coração mano Todo mundo fecha o olho mano De verdade Todo mundo fecha o olho Por favor família Vamos participar aqui mano Todo mundo fecha o olho Família tem um irmão meu Que ele é representante do hip hop E ele foi um dos grandes incentivadores mano Da minha caminhada Tá ligado? É o Tatin E hoje mano Ele tá acamado velho No hospital Desacordado já faz uma semana A base de remédio Porque ele não pode acordar Porque ele fraturou a cabeça O pulmão dele tá mal Ele teve um acidente de moto Então família Vamos emitir uma energia de cura velho Em nome do Tatin Tá ligado mano Fundador Da batalha Do duelo independente mano Mano Por favor família Vamos imaginar Uma energia mano Uma energia muito forte Saindo daqui mano Uma luz Azul clara Tá ligado mano Dessa roda aqui Esteja saindo uma energia azul clara Que emite a cura Precisamos Focar o nome Tatin Todo mundo Força Tatin Foca nessa palavra Força Tatin Tá ligado irmão? Eu sei que você vai estar recebendo Essa energia daqui De Barueri guerreiro E eu sei que você vai voltar com tudo meu irmão Porque eu tenho orgulho de ser seu parceiro Tá ligado velho? E você tem um filho muito lindo mano Uma mulher maravilhosa mano Pra cuidar Tá ligado velho? E você vai voltar com tudo porra E você que ainda vai fazer muito rap junto ainda mano Porque eu já tenho música junto dela E esse amor é um honra pra mim também Tá ligado velho? Então velho No 3 é Força Tatin velho 1, 2, 3 Força Tatin 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 Força Tatin Força Tatin 1, 2, 3 Força Tatin Logo logo ele vai estar com nós aí Em nome de Jesus Certo cachorro Tá nas minhas orações também moleque Vamos lá velho Vamos começar essa porra mano Quantos MCs? Vamos lá